Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 12 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A lua de câncer manda um beijo para Saturno nas primeiras horas, querido leão, ajudando você a encontrar a libertação nos reinos dos sonhos. Tente não lidar com nenhum encontro estranho que você teve enquanto dormia, entendendo que seu subconsciente provavelmente estava se resolvendo. Boas vibrações fluirão à medida que o Sol e Kiron se alinharem, levando você a se apoiar em sua espiritualidade, otimismo e confiança. Essas vibrações combinam bem com entrar no centro das atenções e perseguir seus desejos com ousadia, confiando que o outro lado ajudará a promover tais ambições. Considere investir em algum tempo sozinho quando a Lua e Júpiter se conectarem, incentivando a introspecção consciente. Hora de escolher entre diversão e liberdade. Você poderá ser livre se tiver senso de responsabilidade. Embora depois de colocar excesso de trabalho duro, você não será capaz de alcançar o objetivo desejado, mas a perseverança será recompensada mais tarde, então continue trabalhando. Não fique envergonhado quando se trata de condições financeiras. Eles vão melhorar gradualmente com o tempo. Suas ideias de ponta podem não ser afiadas o suficiente para cortar a resistência das pessoas sob o quadrado confuso de hoje entre a Lua e Marte. Mas talvez ser revolucionário não seja o objetivo hoje? Com Marte em sua sensível quarta casa e a Lua em sua décima primeira casa, e se você simplesmente ficasse curioso sobre a posição de todos em relação a um determinado assunto? Ao esperar para apresentar seus conceitos, você terá a chance de adaptar seu discurso de forma que seu público, ou públicos, possam ouvir. Suas ideias valem seu peso em ouro hoje, então não tenha medo de pensar fora da caixa porque as estrelas estão encorajando você a abordar um ângulo diferente e com certeza valerá a pena se você fizer isso. O Sol está passando por seu signo e sua primeira casa de autoexpressão e ação, então você é o favorito do universo no momento. Um trânsito que certamente não quer desperdiçar. Junte isso ao fato de que a Lua intuitiva está atualmente girando através de Câncer e sua décima segunda casa externa de grupos sociais e ativismo, e é hora de abordar todo e qualquer projeto com uma abordagem tão nova e ilimitada quanto possível. Tenho certeza que se você seguir a fórmula do não existe fórmula, esse será o caminho mais seguro para o sucesso para você agora, então jogue o livro de regras pela janela e veja o que você pode fazer. Você aprecia mais uma abordagem lógica e ordenada do seu mundo hoje, querido leão, mas também está em perfeita forma para criatividade e autoexpressão, pois seu governante, o Sol, se harmoniza com Kiron. Este trânsito encoraja um humor equilibrado. Também melhora a compreensão, a solução de problemas é mais fácil. Felizmente, seu charme é mais forte e perceptível. Tudo o que você faz parece atraente e único hoje. Você está seguindo seu guia ou musa interior, o que pode encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. Você está em ótima forma para cooperação e ação independente. Ao mesmo tempo, a lua passa o dia no signo atrás do seu, e fazer uma pausa ou aproveitar uma mudança de ritmo pode fazer maravilhas pelo seu humor e espírito. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você consegue, Léo. Dar um salto de fé não é fácil, especialmente se outras chances não derem certo como o esperado. Como o sol em seu signo do zodíaco fará um trígono com quíron retrógrado em ares, você pode sentir que este é o momento perfeito para enfrentar seus medos. Em vez de se esconder atrás de hipóteses, você pode estar pronto para dar outro salto de fé em sua jornada profissional. Você pode estar pronto para uma nova oportunidade educacional, para trabalhar com um mentor diferente ou para ir a algum lugar novo para progredir em sua jornada profissional. Hoje traz a chance de se concentrar em seu senso de identidade, pois a lua está fortalecendo sua energia criativa. É um bom momento para se concentrar em seu relacionamento com o dinheiro e como ele faz você se sentir. Está tendo um impacto negativo ou positivo sobre você? Às vezes é necessário cavar fundo para encontrar soluções para os problemas que você tem. Passe algum tempo na natureza, pois isso é altamente terapêutico para você e pode ajudá-lo a encontrar maior clareza interior. O que sua intuição está tentando lhe dizer hoje? Números da sorte Seus números da sorte para 12 de agosto são 48, 52, 37, 11, 30, 29 Amor diário Com o nosso maior luminar governando você e seu temperamento, sabemos muito sobre sua vida picante, Léo. Na verdade, sabendo que o sol rege sua vida sexual e como você busca intimidade, podemos aprender muito sobre o calor sob os lençóis. Quando se trata de ficar deprimido e sujo, você deseja sexo que seja como adoração. Você quer que queime quente e fique mais quente. Embora você provavelmente goste de ser o primeiro a ser arrebatado e satisfeito, você não é um amante egoísta. Você não tem medo de cuidar das necessidades sexuais de sua namorada ou namorado também. Seja confiante e orgulhoso dessa energia batalhadora. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A lua está em câncer e na sua 12ª casa e está pedindo para você refletir sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental com seu amante, bem como emocional. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e fazê-las juntos. No trabalho Enquanto você avança, as pessoas podem tentar derrubá-lo. Não entre em nenhum tipo de disputa verbal deste seu trabalho falar por você. À medida que avança, você alcançará uma posição em que será difícil puxá-lo para baixo. Continue fazendo bom trabalho. Mantenha a harmonia com seus colegas e subordinados. Jogue palavras gentis sobre eles. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza de sua comunidade de trabalho. A lua está em câncer e na sua 12ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a alcançar os outros com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde Chegou a hora de colocar o poder de sua mente em operação para superar as doenças físicas. Você precisa perceber que o bem-estar mental tem um efeito profundo em sua saúde física e você tem força mental para superar qualquer obstáculo físico. Coloque sua confiança no poder da sua mente e você poderá se surpreender agradavelmente com os resultados. Você pode sentir um forte desejo de ser o centro das atenções durante esse período. Use a sinergia para se envolver em atividades criativas, mostrar seus talentos e se conectar com outras pessoas por meio de atividades sociais. Considere atividades como atuar, cantar ou participar de uma festa ou evento. Carregar cristais como Pedra do Sol, citrino ou jaspe vermelho pode ajudar a aumentar sua confiança e trazer a tona a seu brilho interior. Procure comer uma variedade de frutas e vegetais coloridos para aumentar sua ingestão de antioxidantes e manter a pele e o cabelo saudáveis. Família e amigos Quem já se relacionou está prestes a presenciar o início de uma nova fase em sua vida privada. Você pode amarrar nós com seu parceiro ou morar juntos. Isso pode envolver um grande investimento, pois a casa precisa ser reformada em qualquer um dos dois casos. Os solteiros podem encontrar alguém tórrido e íntimo hoje. Há algo no ar, mas pode ser um pouco difícil dizer se é romântico ou platônico. Isso não significa que você não pode se divertir ou praticar algumas atividades físicas extracurriculares, mas as estrelas estão apontando para um dia divertido, então por que não damos uma olhada mais de perto? A lua intuitiva está se movendo por câncer e sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, então as pessoas estão na frente e no centro para você no momento. Ao longo do dia, la luna se estenderá pelo céu até o sol em seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, impulsionando você para a frente e para o centro. Embora você tenha uma audiência de fãs adoradores, pode ser um pouco difícil se concentrar em apenas uma pessoa especial, mas se há uma pessoa que você está de olho, por que não formar pares mais tarde, após um encontro em grupo? Compatibilidade. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!